Faz esse entre com a sua bela Glock ali, o Nots que avistou o Wood, muito provavelmente, né, ali na região do fundo, veio marcar posição, o time da Isuro cedeu a passagem varanda e aí vem a entrada no bombe, só que o Luchov já pega o primeiro, Luchov pega o segundo, reversível e posiciona bem, consegue pegar o terceiro busco, o HS a bala não pega por enquanto, Lux e Wood são os dois últimos que sobram a entrada do fluxo ali pela varanda, começou legal, mas deu errado, e aí o Wood já foi de base, o Lux completamente sozinho, tenta fazer uma coisinha. O Meier já tá por ali posicionado pra tentar ajudar, já tá pronto ali pra conter essa entradinha que vem pelo meio, olha o Felps, hein, já avançou bastante, muito provavelmente não foi visto, né, pelo Meier, deve ter passado no time, olha o espaço que vai ganhando o Felpeira, pode fazer a boa pra equipe do fluxo, encontra agora o Luchov e o Felps. Boa jogada dele, o Meier já foi de base, o Bomb B tá completamente aberto a Isuros, não tem muito round aqui pra eles não, já vai se, se, se afastando, né, do Bomb Site ali, o Reversive, vai tentando encontrar uma aqui pro Luchov, pega mais uma, cai também o deck, o Reversive foi de base, apesar de ter levado dele. Fala galera, beleza? Aqui quem fala, aliás, tô aqui no começo do vídeo pra apresentar a vocês o Knifex, que é um site top 1 no mercado, onde ele tem o sistema Crash, onde ele tem o Game Double, Game Wow, tem muitos games aqui, tops, e você pode depositar suas skins aqui, ou também fazer nesse seguinte formato. Você loga aqui no site, depósito de balanço aqui, aí você escolhe a quantidade de dinheiro que você quer colocar, e coloca o promo code que você ganha de 5 até 500% de bônus, aí depende da sua sorte. Vem aqui, aplica, pode ser minúsculo ou pode ser maiúsculo, só clicar aqui, aplicar, e pronto. Fechou rapaziada? Se você logar com o link do site que tiver na descrição, você já vai ganhar esse bônus automaticamente quando você entrar no site, e você pode ganhar até 50$, é isso mesmo. Eu tenho duas skins, mas se você quiser, basta vir aqui em Shopping, aqui embaixo, comprar, deixa eu ver, vou comprar essa, vou comprar essa algo aqui também, vamos começar aqui, vamos colocar, esperar aqui, crashar. Pronto, vamos colocar 1 em 20 pra começar, Join the Game, estamos aqui em primeiro, vamos ver se vai chegar até 1 em 20, rapaziada. Pronto, chegou, bateu rapaziada, simples assim. Não esqueça de vir aqui na sua conta, aqui em cima, após logar, e colocar seu trade URL pra você poder tirar todos os seus ganhos aqui do site. Aqui também tem os seus históricos, seu inventário, withdraw, transições e game históricos. Tamo junto rapaziada, não se esqueça, primeiro link na descrição, fortalece nós. Grave demais, o Woody agora tá com a peça e tá com bonitas skins aí, certamente usuário da CS Man e o menino Woody, olha que kit maravilhoso, o Reversive já pegou o dele, era o Phelps. Woody abre bem agora pra cima do Nótsk, 4x4. Sexto round aí na tela, 1 minuto e 35 ainda, o round já começou num 4x4 ali, importante pra equipe do Fluxo, que tinha começado na desvantagem e trouxe de volta. Tem a smokezinha adiantada ali pela B, o time do Fluxo vai fazendo uma pressão, tentando talvez causar uma rotação ali do meio, que não vem, né? O time da Isurus bastante disciplinado na sua tática, o Luchov tá se escondendo ali, esperando o momento, esperando o timing pra fazer a abertura, pegar os adversários de lado. Enquanto isso, o Fluxo vai tentando ganhar espaço, vem o Molotov agora, o Luchov tá queimando, que isso, Luchov? Luchov, será que travou, bicho? Não sei, eu sei que ele queimou até morrer. E aí veio aqui o tranquilo ali pro menino Lux, é um 4x3, agora o Bombebe tá fechado, tá isolado, o Mer tá ali pertinho, mas não vai ter muito o que fazer. A equipe da Isurus já tá, os outros dois jogadores, né, além do Mer, já estão posicionados pra guardar, o Mer deve tentar tirar uma arminha ali, quem sabe descolar uma K, mas não vai ter muito mais round aqui pra equipe da Isurus não, ó. Tá se encaminhando aí, o 4x2, tá aí, ó, o Mer pega o primeiro, vai tentar aproveitar essa kill aí pra sair, sair vivo, né, e preservar três armas da equipe da Isurus. Será que aconteceu ali com o Luchov, hein, Fred? É o sexto round na tela, o Lux vai tentando acertar um disparo por ele, o Mer faz o avanço pelo escuro baixo, já cai ali pro Lucão, Z. Fica 5x4, a equipe do Fluxo já começa bem mais um round, olha a marcação do avanço, tá usando as smokes ali o pessoal da Isurus pra ver se consegue sofrer. Só que o Noss que tá com pouquíssima vida, e aí o Lucão Zileu bem conseguiu a kill, só que no reload, o Luchov conseguiu descolar ali 2-1 contra 1 e ganhou os dois duelos. Fala da famas aí, o menino Luchov realmente fez falta naquele round pra equipe da Isurus. Duas kills agora pra ele, o time do Fluxo tem o domínio do Bomb Site B, mas o Wood tá um pouco atrasado ali com a C4. O Lux tá fazendo a jogada ali pelo fundo, então me parece que o Fluxo não vai necessariamente, né, optar por entrar nesse Bomb B, apesar do espaço que tem ali o VSM. Inclusive, olha o Reversive, foi de base ali, acabou perdendo o duelo do fundo, com isso o Lux chama bastante atenção, chama a rotação do fundo. Foi muito efetivo, por sua rotação da equipe da Isurus. Vou abordar as duas AK-47. Aquela formação diferenciada em razão do round eco, né, e aí o Luchov, ó, pega a primeira kill ali pra cima do Felps, ele tá isolado no Bomb Site. A posição dele é conhecida, Reversive não conseguiu matar, mas a Molotov do Lux acabou finalizando o adversário. O Wood pega o dele, Deco faz a trade, olha o Luchov aí, mata o VSM. E aí o round anti-eco do Fluxo contra duas AK-47 vai... Boa leitura aí do Fredão, ó, o Deco já aparece. Dá o HS, vai comer a smoke irreversível, informação importante, mas acabou tomando tiro, deu mais dano do que tomou, né, então saiu no lucro ali. Só que o Notsky foi de base, o Lucãoz, mais uma vez, HS pra cima dele, deixa no 5x4, agora vai tentando ganhar espaço a equipe do Fluxo. Não entrou, não comitou, comitou. C4 tá plantada pra varanda, é porque o Fluxo vai jogar dali da varanda, né. É pra lá que tá plantada a marmita, o Lux já tá de olho nessa rotação pelo fundo, quer o duelo, toma o HS, o Lux. E aí com isso ele dá aquela respeitada, né, se esconde atrás da smoke, enquanto isso o Luchov pega o dele, o Lucãoz faz a trade, Reversive retroca, é um 3x3 agora. O time da Isuras precisando pontuar, precisando do retakezinho, Deco vai tentando ganhar espaço, avistou o jogador Costinha, que era o Felps. Conseguiu aqui o pra cima dele, mas o Wood tá na trade, o Wood quer um pouquinho mais, vai tentando ganhar espaço, tá com medo das costas, tomou o HS. O Lux foi de base, o Wood sozinho, ele pega o primeiro, sofre a trade, né, do Reversive aí. Isuras 4 no bom trabalho de retake, quase no limite ali do tempo, mas deve dar sem problemas, 5x4. Também não quer CCD, né, precisa do time jogando junto com ele ali pra fazer essas entradas. Olha o Reversive no strep, o Lucãoz tá marotado na dele, né. E aí o Reversive pega o primeiro, o Lucãoz consegue fazer a trade sem muito problema, mas perde no spray. Agora pro Deco, trade é boa agora pra equipe da Isuras, deixa num 4x3, C4, dropada aqui na região da varanda. O Felps vai ter que fazer a jogada aqui, se quiser trazer o round de volta. Vai ter que recuperar, vai ter que abrir, ele consegue pegar o primeiro Felps, o homem é brabo, tem que tomar cuidado. O Meier consegue aqui o pra cima do Wood. Olha a jogada do Felps, meu amigo, ele apagou. A Molotov partiu pra cima, deu só uma ali no menino Notski e já tá marcando a rotação. Olha o Felps, meu Deus, trocou de arma na hora que não podia. E o Luchov deu uns tiros ali, o Recuo, o Felps gosta de jogar pela Smoke, tá querendo marotar. Tá querendo encontrar, Felps acho dele. Resuários, né, sem burocracia, com velocidade, com praticidade e com toda a segurança. Enquanto isso, o Wood já pescou o primeiro Notski, consegue fazer o desconto agora pra cima do VSM. É um 4x4, 14º round na tela. O Flux fazendo um TR muito, muito interessante aqui nesse mapa da Dust2. A gente vinha falando, né, que é o mapa de conforto deles. Essa Dust2 aqui, o Flux vai amargar, né, a entrada da Noobs ou não, né. A gente vinha falando aí, a gente falou bastante, né. O pause foi longo, deu pra conversar sobre bastante coisa. Enquanto isso, o Flux vai querendo fazer a passagem aqui pelo Bombsat Tabelo. O Luchov, no fade da Smoke, ganha um pouquinho de espaço, pega uma informação interessante aqui no baixo. Olha o VRVC, ganhou o duelo ali pelo meio, pegou aqui o pra cima do Wood pra deixar no 4 contra 3. O Luchov vai tentar retomar esse espaço, ele é o homem da C4, é um pouquinho arriscado esse avanço aqui pelo Luchov. E aí o Luchov ganhou o duelo pra cima dele. Ah, C4 caiu, o Luchov cedeu o espaço, né. Não precisa jogar por essa bomba aí, tá no 4x2, tem toda a vantagem aqui pro 10 euros, mas o Felps faz o desconto. É muita bala, meu amigo. Não pode errar, se aparece em um minutinho, o tiro já voa pro seu lado. 3 contra 2, 43 segundinhos. O Notsky tá paradinho ali, esperando aparecer alguém na mira dele por enquanto. O Felps também já marcando esse avanço, costas, olha o pulinho, o Felps viu. Foi pra trocação agora, o Felps tava confiante, mas o Deco leva a melhor pra cima dele. E aí fica no 3 contra 1, o Luchov vai ter que fazer a boa agora pra equipe do Fluxo. Tem bastante dinheiro, né, o Fluxo não tem por que querer guardar esse avamento. O Notsky tenta, o Flick a bala não pega por enquanto, o Luchov vai tentando ganhar espaço. Olha o Luchov, já levou o primeiro, será? 15 segundinhos, fake plants, vem o avanço. Olha o Luchov, foi pego na movimentação ali no lado da Smoke. Tá um pouco receoso, deixa a flecha pro seu amigo, faz uma pra ele mesmo também. Vem a abertura agora do Notsky, boa bala pra cima do VSM. Só que o Lucão Z e o Felps já pegam duas kills. Notsky e Mer agora sozinho contra 4 adversários. Lá vem o Mer, boa, bala pra cima do Felps, deixa no 3 contra 2. Não pode errar, meu amigo, o time da Isuras é brabo. O Mer agora querendo ganhar esse espaço aqui na varanda, não encontrou com ninguém. Enquanto isso, o Notsky, posso ter exicado. Olha o Lucão Z e vai pra trocação. Lucão Z e pega aqui o pra cima do Notsky, já descola a WP, já tá marcando a passagem ali do Mer. Que agora fica numa situação dificílima, ele não tem utilitária nenhuma. O Wood sabe que o Mer tomou tiro, por isso já vai jogar ali de Tech-9. Pra garantir ali o abate, é o último round, o Mer não tem por que guardar aí o Lucão Z. Entregando a arma pro Reversive que tá de colete, né? Escolha consciente aí da equipe da Isuras, enquanto isso o Wood marca a passagem pelo meio. Olha o Reversive aí, já pegou aqui o pra cima do Lux. Começa no 5x4, o Wood vai tentando encaixar o HS, não consegue, Luchov fez o dele, mas o Felps tá na trade. Tá no desconto, 4x3, o Mer conseguiu espaço, conseguiu fazer o plant agora da C4. O VSM tá tentando usar smoke, tomou tiro. O VSM nem sabe como é que ele tomou esse tiro, né? Foi na noção, foi no spam ali da equipe da Isuras. O Nott, que já conseguiu avançar pelo fundo e pegar ali o Wood, talvez meio desprevenido. Fica no 4x2, agora muito, muito difícil pra equipe do fluxo. Felps e VSM não tem kit. O VSM até tem uma flecha ali pra trabalhar, mas se bobear nem vale a pena, né? Pra esses dois jogadores. O Felps já tá, ó, muito, muito recuado. O VSM só vendo se ele encontra uma kill por ali, mas já decidiu não jogar esse round aqui, a equipe do fluxo. E aí 10x6, tá aí o pisto, né? Isuras, opa! O VSM, acho que tava pensando em marotar ali, não teve. 10x6. 10x6, ótimo. Isso agora pro Isuras da segunda metade. O quanto não existe, né? Seria o Deco, mas ele vai demorar um pouco mais. O Felps queimou um bocado, o Wood tá querendo pegar informação. O Felps tá meio cego ali na Molotov, na smoke, mas consegue matar o primeiro. Perimenda também no segundo, o Felps já pegou a C4, 3! Olha o menino Felps aí, fala do homem, né? Tava cego, mas tava enxergando. O Notts, que vai tentando acertar o HS, já foi de base. Tá no 12x7, ele é honesto, né? Não dá pra falar que tá jogando mal também, mas a gente sabe o potencial do menino. O VSM é o cara que dá B, puxou a bomba na hora errada, e aí o Luchov já pune. O Luchov, enquanto isso, tinha levado o reversível, mas é um 4x4 interessante, interessante pra equipe da Isuras. O Wood vai tentando segurar a passagem, não tem smoke na porta por enquanto. Agora vem a smoke, fala dela, né? O narrador chamou a smoke, a Isuras ouviu. Enquanto isso, o Notts acabou caindo na HE, capturado pelo Felps. 4 contra 3, tem espaço a Isuras, mas tá na desvantagem numérica. O Wood já tá pronto pra dar aqui esse retake. O Tiof tá esperando aparecer alguém na dele por ali, cravadinho, em cima ali da caixa, né? Digamos assim, o Lucão, enquanto isso, já levou o Deco, é um 4x2. A Isuras demorou um pouquinho pra plantar, pra entrar, talvez, na minha opinião. Vamos ver, vem a flashzinha, o Meier, que precisa fazer a jogada, avistou o primeiro. Boa, bala agora pra cima do Lux, mas o Luchov já foi. É o Meier, tava na situação de clutch completamente. Isso foi um mapa, mas acho muito difícil, tá? O Flux tá bem preparado. Eita! Eita! Zicamo foi tudo, teve um avanço ali do Flux com dois jogadores pelo meio. A punição foi certa, meu amigo. O Nots que já levou o Dele, o Reversivo também. Reversivo que tá jogando bem, né? 17 barra 13 ali no menino. 21º round, o Lux tá marcando essa passagem pelo meio. É round Eco da Isuras. A Isuras que já encontrou um proibido, quase encontrou o segundo. Talvez esse daqui seja o segundo que eles não encontraram naquela hora, né? O Lux tá de olho ali, tá marcando. Tem um jogador juntinho, juntinho com ele, mas precisa ganhar os duelos. Olha o VSM, foi pra primeira trocação. O Lux surpreende, consegue pegar o segundo. Bom posicionamento agora da dupla ali do Flux. Isso, a C4 tá dropada. O Lux vai tentando manter o espaço Reversivo. Quer avançar ali pelo fundo. Tem jogador cravado na dele. Vem a Flecha, o Deco fazendo a pressão ali pelo meio. O C4 tá recuperado. O Woody acabeando. Woody espalha o Reversivo e faz a punição. 3 contra 2 agora. Tem a Smoke passagem, mas o VSM já levou ali o Nox. O Lux come pra dentro da Smoke Reversivo. Mais uma. Que isso, o Reversivo tá jogando. Achou ali uma WP. Inclusive, a C4 vai chegar pro plant nesse bomb site da A. E aí o VSM vai guardar. É um 2x1. O VSM tem até dinheiro pra ir pra cima, né? A equipe dele pode apostar esse dinheiro no clutch aqui do menino VSM. Vamos ver, ó. Quis tirar o silenciador. Quis fazer uma fofoca. Pega o primeiro. Olha o VSM aí. Pega também o segundo. É o Vina, meu irmão. O bomb site tá muito, muito reforçado. O VSM vai querer fazer a abertura pelo meio. O Felps já tá marcando ali a passagem. O VSM foi pra trocação. Tentando varar pela porta. E filera 2, o Vina. E sofre a trade agora. O Felps não consegue fazer o desconto. O Mern e o Deco pegam 2 kills por ali. 3x3. E o Lucãozinho. Olha a posição do Lucãozinho. Pode complicar demais aqui pro pessoal da Azurus. O Lucãozinho. Frio, frio, gelado. Nada. O Meia tem o assessor aranha, meu irmão. Desconfiou de algo. Pegou a kill ali pra cima do Lucãozinho. Que podia ter bagunçado totalmente o round ali da Azurus. Pra deixar num 3x2 agora o Menino Meia, né? Também é que não tava tão bem em termos de kills agora. Basicamente salvou o round pra equipe do Tubarão. Reversivo. Já tá no corte aqui do... ...do Lucãozinho contra o Impacto. Frio, gelado e morto, né? Segurou o... Faz um 2-1-2 agora nesse 24º round aí do jogo. 1 minuto e 35. O Lux vai retomando o seu espaço aqui pelo fundo. Já ficou ali meio anti-flash o Lucãozinho também. Meio que dobrando a posição. Olha o Wood aí. Já conseguiu a kill. Ele cego mesmo pra cima do Reversivo. Que o importante agora pro jogador do Fluxo. O VSM. Tava de 5-7. Puxou a Smoke. O Meia não quis respeitar mais. O VSM é baludo. Já pega a kill pra cima dele. E saiu de AK. VSM no lucro. Tá tranquilo. Tá favorável. O Notch que matou ali o Phelps enquanto isso. Olha o Notch que já cravou ali na janela. O jogador da B percebeu. Por isso não se expõe por enquanto o Zikei. Apareceu a mochileta por ali. Mas o Notch que acabou errando o disparo. 4x3. VSM veio segurar a passagem pelo meio. Avistou. Boa. Bala do VSM. A calma do menino pra atirar. Impressionante. Já deu no Deco. Wood. Tá marcando a passagem. Cravou no segundo. Boa bala do Wood. Agora pra levar ali o Notch. É 4 contra 1. O Luchov na situação difícil. Avistou o adversário. Tenta o HS. Ganha a smoke. Lux com isso pega um pouquinho de formação. Já faz uma smoke defensiva pra ele mesmo. Poder sair e jogar do altar ali do fundo. Enquanto o Wood já pescou uma kill importante ali pelo meio. Olha o Phelps. É o homem que marca essa entrada da varanda. O Wood. Tá ouvindo a movimentação. Phelps deixa a HE. Machucou um pouquinho ali o Luchov. Deixa a smoke. O Phelps com isso bagunça um pouco a entrada. E aí o Wood e o Lux vão dando trabalho. O Lux acabou sofrendo a trade por ali. O Lux acaba errando o flick. Mas o Lucãozi tá na cobertura. Pega aqui o pra cima do Deco. O Luchov sozinho. Sozinho. Fofoca. E com toda segurança. Que beleza. E o Lucãozi já deu no primeiro ali. Bem posicionado o Lucãozi. Valorizou o Lucãozi consciente. Fala da alegria aí do fluxo pra jogar. Completamente consciente ali o Lucãozi querendo fechar o jogo. O Wood já cravou na passagem ali na região do coqueiro. Tá vendo se tem alguém avançado por ali. Por enquanto não tem. O time da Isuros tentando fazer esse domínio meio. Mas tá difícil. O Wood avistou o adversário. Pegou a informação. Ele deixa a Gaia agora pelo meio. O Molotov pra complementar. O Wood tá querendo encontrar mais uma kill por aqui. Já colocou a mira mais uma vez. O Wood confiante. Vai fazendo a abertura. Vai esperando aparecer alguém na dele. Boa. A bala agora pra cima do Luchov. 5x3. Ficou preso atrás da Smoke aqui. O menino Wood tomou um HS amigo, né? Até olhou pra trás ali desconfiado. O Phelps fez o abate agora pra cima do Notsk. Meryn reverse. Contra dois. O Lucãozi já pega o primeiro. Não conseguiu pegar o segundo. Seria o trigésimo aqui o do Lucãozi. Mas o Wood traz o round. Fluxo 16. Foi buscar ali o contato. Situação um pouco perigosa. Pediu a flash. Partiu pra cima. Olha o Lux. Todo mundo cego. E o Lux pega dois. A perfeitola. Funcionou legal. O VSM foi quem fez. E aí o Lux saiu com duas kills. E acabou sendo trocado, né? O VSM tá aqui nesse bomb site da B. Não conseguiu fazer muita coisa. A entrada da Isurus funcionou. Apesar de terem sofrido ali com as duas kills logo no início. O Phelps já tá jogando na Smoke. Que é a play que ele gosta. Já tá querendo fazer uma fofoca por ali. O tempo vai passando. Não confide o pessoal do fluxo. O Lucãozinho tentou subir no pezinho. O Nóts que já deleta o adversário. O Wood agora vai ter que fazer a jogada. O Phelps pega dois. Olha o Phelps aí o que que aprontou. O Wood já avistou o último. E o Ritei que tá feio. O Smokes aqui por esse bomb site da B. Fazendo pressão, né? Vendendo essa entrada. Enquanto isso, o Lucãozinho ganha um duelo importante ali pelo meio. Já troca pra Galil. Tá pronto pra buscar um pouquinho mais. O Lux foi avançando por ali. O Luchov fez a punição. O Wood na trade. Reversive. Acha aqui o pra cima do Phelps. Três contra dois. O Lucãozinho tá tentando marotar aqui pela Smoke. Achou um espaço interessante. Ouviu a C4 sendo plantada. Será que o Lucãozinho vai conseguir marotar? Será que ele vai conseguir fazer essa jogada? Tá esperando. Ele sabe que tem um jogador dentro do bomb site. O Reversive conseguiu passar no time. O Lucãozinho não encontrou ninguém. Não viu ninguém. O Lucãozinho até agora. Agora sim. Ele pega o Reversive. O Wood já tinha levado ali o Nóts que é o Deco completamente sozinho contra dois adversários. Perdão, o Lucãozinho e o Wood. Os dois de Galil contra ele. Deco pega o primeiro de costas. Pode ter feito a boa pra equipe dele. Agora avistou o adversário. Ele vai dançando. Vai sambando. Vai tentando deslocar a mira do adversário. Mas o Wood fez o clique. Foi pra cima. Conseguiu aqui o fluxo 2. E Zuru 0. O Giri que tá aqui na posição do Nip. Com a M4x4. Tem bastante bala no pente. Pode fazer uma bagunça. 55 segundinhos agora de round. O Meier pediu a flash. Foi pra cima. O Wood recua. Tá pronto pra marcar. Ele não consegue encaixar o spray. Acaba caindo ali pro Deco. O Phelps tinha levado o Nótski. Mas tá sozinho. Olha o Meier. Surpreende. Consegue finalizar o Phelps. Acabou dando chance. Mas consegue o abate. O Lucãozinho chega pelo apartamento. Conseguiu pegar o primeiro. Tá com pouquíssima vida o Lucãozinho. Por isso ele recua. Respeita. Espera a equipe dele chegar. 3 contra 3. O Meier sabe que tem um jogador ali pra essa região do apartamento. Ali do campanário. Do tapete. O Lucãozinho esperando a rotação agora de VSM. E Lux. Chega o Vina. É o homem que vai tentar dar esse primeiro contato. Ele vai fazendo abertura pixel a pixel. Encontrou o Reversive. Foi pra trocação. Acertou uns tirinhos ali. Mas não consegue kill por enquanto. O Lucãozinho tomou bastante também. Vina acaba caindo pro Reversive. 3x2. Os dois jogadores muito melados na equipe do Fluxo. Resolveram respeitar. E a Isurus garante o seu primeiro round 2x1. Ele é um verdadeiro magnata ali na equipe da Isurus. O VSM cravadinho. Boa. Pescada agora pra cima do Nótes. Que veio pro repique. Pode ser perigoso. Vem o trabalho de flecha. Acabei errando o segundo disparo. Não. Acertou. Só que foi varado ali. Acabou sendo punido o VSM na movimentação. Lux. Agora o homem que tem que segurar. Não segurou nada. O Lucchov foi que deu uma pedrada na cabeça dele. Ficou difícil agora pro Lucchov. Mas o Woody acha aquilo justamente pra cima do menino Luxchov. Vem o Reversive fazendo o plant ali da C4. É um 3x3. Existe esse retake aqui pro Fluxo. C4 não foi plantado, hein? E aí acabou a Smoke. Isso aí pode dar uma complicada um pouco pra vida da equipe da Isurus. Tem um jogador atrasado ali pelo meio. Já tá preparando o retake ali. A dupla do CT. O Lucchov chega na costa do Costinha. Olha o Felps acabou não ganhando ali na trocação. Perdeu muita vida. Reversive também. Felps no varado mágico. Não conseguiu encontrar o adversário ali no momento. O Woody agora na Smoke reforçada. Tentou a kill. Não consegue. Deco pega a kill pra cima do primeiro. Lucchov e bom time. Agora pra cima do Meia. Tenta complementar com a Molotov. Mas o Reversive é a minute time legal. Olha o Woody dentro da Smoke. Não conseguiu fazer nada. Reversive traz a kill. Aí o VSM mais uma vez de AW. Insistindo na AW aí, né? Desbancando o Woody. Será que o VSM é o novo Alper aí da equipe do Fluxo? Vamos ver. Olha o Felps, hein? Tá no Peru. O VSM beitou legal pra ele. Aí o Felps pega uma killzinha meio de graça. O Lucchov acabou pegando uma e foi trocado. Trade ball. Agora pra equipe do Fluxo que tá na vantagem numérica. Notes que tenta o Flick. A bala não pega. Ele e o Deco contra quatro adversários. Vão rotacionando agora rápido pra esse bomb set da B. Por ali tem o Luxo só no strafe ali. Ponto pra fazer a utilitária de contenção. Um minuto e quinze ainda. A Isurus tenta acelerar pra executar. O Luxo deixa a smoke. O time da Isurus bate pra cima. Luxo abre. Pega o primeiro. O Felps faz a segunda kill. O Antuiz rola uma pressãozinha ali pelo bombear. O Fluxo mantém três jogadores no bomb site da A. A Isurus tá querendo entrar aqui na B. O Luxo, perdão, tabela ali. A Molotov. O Deco abre pra cima assim mesmo. Acaba levando a pior. O Luxo queimou. Foi tudo. Sambou no fogo. Trupicou no fogo. Acabou virando churrasco o menino Lux. E aí deixa num 4x4. O VSM tá atrás da smoke. Pega o Luchov abusando um pouquinho da sorte. E aí deixa num 4x3. O Luchov pode ter entregado o espaço que o Fluxo precisava pra esse take. Mas o Nox acerta o tiro varado. Acabou não conseguindo a kill. O Felps pegou a informação. Vai tentar um tiro varado por ali também. A bala acaba não pegando. Lucãoz. E jogando na smoke. O tempo vai ficando curto. Tem um kit no VSM e outro no Lucãoz. Se dá pra trabalhar o Reversive. Tá de olho nessa entrada aqui pelo caixão. Vem a flash VSM. Procura a kill. Não encontra. Avistou o adversário. Lucãoz pega o primeiro. O Felps pega o segundo. É o Nox que contra 4 adversários. Ele pega o primeiro. Vai ter que jogar demais. Pega o segundo. Olha o Nox. Que é o Alpe de velocidade. Moneziz. Ai, u, será nada. É o Woody que pega a kill pra cima dele. Retake fake. 35 segundinhos de round faltando. Dura 18 segundos essa smoke. Alô, falem, né? Ensinando isso aí pra nós. O Lucãoz pega a kill pra cima do Meia. O Felps vai fazer a abertura. Boa abertura do Felps. Segurou no spray. Na última bala ele pega. O Luchov deixa no 4x2. E aí complicou demais pra Isuras. Tá querendo rotacionar. Eu acho que nem dá tempo, né? Já vai guardar. A equipe do Tubarão voltou pra debaixo d'água. 5x5. Tudo igual. O pessoal correu pra colina pra fazer, salvar esses armamentos. O pessoal vai tá economizando. Esse avanço pelo meio, por enquanto, não acontece. O Woody também tá cravadinho na ponta dele. Deixa a smoke agora de contenção. Já veio a passagem pelo campo. O Woody se ligou, né? Tomou um tiro por ali. Reversive. Pega o primeiro. Ele sabe que tem o segundo. Reversive. Pega mais uma kill de abertura agora pra equipe da Isuras. É um 5x3 difícil. O Lucãoz tentou segurar a VSM. Já tinha rotacionado. Consegue o abate pra cima do Luchov. Mesmo assim, tem espaço a Isuras aqui nesse bomb site da A. O Lucãoz não tem muito como contestar. Tá preso atrás da smoke. O Reversive vai dando clear ali na areia. No headshot. Pegando a sua posição também. E o Lucãoz respeitou. Foi guardar. Esse é o jogo da inferno, né, cara? Não tem muito o que fazer quando o time de TR, né? Faz esse domínio de bomb site com a vantagem numérico. O retake é praticamente impossível. Então, o certo a fazer é guardar mesmo o armamento. E aí, 6x5 Isuras. 6x5 Isuras, tá? É, inclusive um dinheiro interessante no bolso. O Wood tentou o pique ali pela banana. O Luchov já tava cravado na dele. E consegue o HS logo de início, hein? Essas kills aí de início de round podem ser muito, muito problemáticas. Olha o Meyer. Tava querendo abrir, mas muito consciente. O Meyer. Olha o varado. O Meyer ouviu provavelmente, né? E aí, já deu a calma. Mas o Lucãoz vai buscar. Consegue o redomínio do espaço. Só que o Felps já caía lá no bombebê. E aí, o Lucãoz mais uma vez. Sozinho, sozinho. Não tem o que fazer. Né? E aí, no 3x1 Isuras vai fazer o plant. Vai garantir mais um round. O Lucãoz vai guardar a WP. E aí, 7x5 Isuras vai fazendo um TR forte aqui, viu? E vai rotacionando pra esse bombebê. O VSM joga ali da posição do caixão, né? Com a mira mais ou menos cruzada ali com o Lux. Que tá pronto pra responder com uma utilitária, né? Então, tem um minuto ainda pra trabalhar a equipe da Isuras. Vem as utilitárias iniciais. VSM deu um pouquinho de dano. Respeitou. Vem pro repique. Consegue finalizar o deck com o VSM. O Lux responde com a HE. O VSM tomou muito dano. O Lux já faz a smoke pra poder se movimentar. Se reposicionar muito. O dano da HE do VSM. Olha a segurada aqui da dupla. O Lux. O Felps já chegou pelas costas. E pega logo dois. A leitura do Felps foi. O Deco de Tech-9 ou Tech-9. O resto é Galil. Vamos que vamos. O Felps avançou ali pelo meio. Já pegou o reversivo dela. A leitura do Felps. É muita experiência no jogador. Agora quis um pouquinho demais. Porque o Deco conseguiu a punição. O Udi tá no desconto. Já pegou uma kill também pra ele. O Luchov foi de base. 4x3 agora. O Deco conseguiu fazer o upgrade no seu armamento. Mas tá com pouca vida. Tem a vantagem numérica aqui brasileira. O Deco vai tentando ganhar um pouquinho de espaço aqui pela banana. O Udi tá cravadinho ali pelo meio. Já já deve chegar por ali pra fazer essa briga contra ele. Talvez com um trabalhozinho de flashes, né? Tem bastante flash ainda na equipe da Isuros pra tentar ganhar um pouco de espaço. Mas vai ser na mira mesmo, hein? Foi na mira. E o Lucãozinho falou. Ah, na minha mira não tem não. E aí o Lucãozinho e o Udi finalizam o round com tranquilidade. A equipe do Fluxo. Só que aí, ó. Só que aí nada. O VSM já pega a primeira kill. Reversive tá com uma vida interessante ainda pra trabalhar. Mas é um 5x4 difícil pra equipe da Isuros. O Fluxo vai acelerando. Vai entrando nesse bombear. Smokou ali na biblioteca. Olha o VSM. Já tá cortando rotação. Avistou a arminha. Acabou entrando na smoke. Teve que entrar, né? Senão a situação dele ia ficar difícil. Mas olha o Meier, hein? Nossa Senhora, é calma do Meier. É muita bala, meu irmão. Ele já avançou pela smoke. Pegou dois jogadores completamente desprevenidos ali pelo Fluxo. VSM pego de costas. Mais o Udi e o Lux. Conseguem trazer de volta. Duas kills, uma pra cada. Olha o Reversive. Tentando fazer alguma coisinha. Ele tinha clicado na C4. Não finalizou o defil. E agora o Deco tá na cobertura. Duas kills pro Deco. E 56 segundinhos. Rotacionou pra B. A equipe do Fluxo. O Phelps é quem vai fazer essa entrada. Smoke pra um lado. Flash pro outro. Phelps parte pra cima. Acaba caindo pro Luchov. Não teve trade, hein? O Luchov consegue se impulsionar. Mas o VSM come a smoke do CT e pega logo dois. O VSM tá jogando fino, meu irmão. Luchov, porém, tá dando trabalho. Consegue matar o dele. Mas aí, Luke 11 e Lux, perdão, conseguem duas kills por ali. E o Meier tá meio isolado. Tá meio atrasado. É um retake difícil. O Meier vai tentar, será? Ele tá querendo. Tá acelerado. Tá se movimentando rápido. Agora sim. Ficou preso ali atrás da smoke. Tá sem kit. Não tem o que fazer. Já tá querendo guardar. Só que tem um jogador ali nas costas, né? O Lux pode fazer uma baguncinha por ali. Vamos ver, hein? Tá saindo rápido. Tá fazendo barulho, talvez. O Lux me parece que já tá ligado nessa movimentação. E ganha na bala. Mais pressionado economicamente do que a equipe do Flux. O Phelps foi pro domínio banana. Acabou tendo que se esconder um pouquinho. O Luchov, mesmo cego, consegue a kill pra cima dele. Onde já começa uma vantagem pra equipe do Flux. O Reversivo falou, sai da frente que eu tô atirando. Sai da frente que eu tô atirando. O Lux conseguiu levar ali o Meier. Sofreu a trade do Deco. 4 contra 3. Olha a abertura do Lucãozzi. Consciente, mirudo. Pra dar essa bala no Nótski e deixar no 3x3. Vem a smoke ali no altar. Molotov na biblioteca. O Reversivo tá querendo comer esse smoke, né? Tá pensando em algo. Foi abrir junto com o amigo. Ganhou uma informação. Enquanto isso, o Flux vai entrando aqui nesse bombsite da B. Completamente aberto. E o Lucãozzi vai dando trabalho no bombear. Olha o Lucãozzi o que vai aprontando aqui, né? Chamando atenção demais. É quase que o Neymar, né? A marcação dobra em cima dele. Só que agora ele cai pro Deco. E aí deixando um 2x2. Vem chegando a C4 agora pro plant. O time da Isulzzi percebeu que era fake a jogada do Lucãozzi. Mesmo assim, tá preso atrás da smoke. Olha o Reversivo e tentou emendar o spray. Não conseguiu. O VSM sozinho consegue pescar o primeiro. É o VSM. Jalpe foi visto. Será que ele viu o Deco? Veio pro repique. O VSM vai pro repique ou não? Opa! Movimentou legal. Pegou a informação. Tenta o tiro rápido. A bala não pega. É um contra um. Consegue sair o VSM. Agora pode muito bem ter ganhado o round. Vem o Stripe VSM. O Phelps já prepara aquele fake na B. Pelo menos pra dar uma segurada no povo por ali por mais um tempinho. Enquanto a Isulzzi vai entrar na A. Olha o Deco no timing. Abre bem. Mas acaba conseguindo levar só um. O VSM pega dois. Olha o Phelps de AW. Pegou a kill pra cima do Luchov. E aí é um 4x2 difícil, hein? Pra equipe da Isulzzi. Tem até uma certa vantagem no HP. Olha a bala do Meier. Phelps consegue fazer a trade. Phelps de AW. Muita gente gostando de jogar de AW aí na equipe do Fluxo. E aí é só o Notsky contra 3. Não sei o que ele tá aprontando aí, né? Tá encurtando a distância aqui na biblioteca. Vendo se não tem alguém pertinho dele. Talvez já se prevenindo de alguém que vai caçar esse armamento, né? O time do Fluxo tem dinheiro pra ir tentar tirar essa arma se quiser. O Notsky não tem muito o que fazer nesse round. Não tem o kit pra tentar o Ninja. Confesso que estou confuso. Vamos ver o que o Notsky vai aprontar por ele e vai sair. Tranquilo. 14x8. E vamos que vamos. Fluxo fechar. Série no 2x0. O pessoal da Isulz parece que não tá conseguindo. Não sai alguém do Campanário. O time da Isulzzi respeitando bastante aqui a equipe do Fluxo. O Lucãozzi pegou o pezinho. Desceu e foi pra cima. O Lucãozzi com a confiança lá em cima. Traz de volta a igualdade numérica pra equipe da Isulzzi, né? Igualdade numérica pros dois, né? No caso, lá vem o Deco, faz a molotov ali pra segurar essa entrada pelo Xuxo. O Lux já deixa a smoke de quem entra no bombsite. Já pensando em entrar o Reversive, se adianta pelas costas. O Pelps acabou não conseguindo. Foi pro repique. Faz o primeiro, tenta o segundo. A bala não pega o Lucãozzi. Enquanto isso, pegou o abate pra cima do Lucãozzi. E fica no 4x2. Olha o Lux. Já avistou o adversário. A areia não tá dominada ainda. 30 segundos. O Deco tá tentando dar trabalho. Mas não tá conseguindo o kill por enquanto. Acabou ficando sem bala. Puxou a USP. Cai nas mãos do VSM. E o Nótski é o último que sobra. Tá tentando cortar a passagem. Mas ninguém tem nem mais que fazer essa passagem, né? Já tá todo mundo posicionado aqui pro After Plant. O Nótski de lá da biblioteca não vai ter muito o que fazer. Situação dificílima aqui pro Nótski. Já ficou um pouco até difícil dele sair vivo. Porque o VSM tá querendo. Tá indo pra cima. O Nótski consegue acertar o No Scope. Agora tá querendo um pouquinho mais ali o menino Nótski. Mas não tem kit, né? E aí é difícil demais pra ele. Vai movimentando pra sair. Oi? O Robin tá maluco, Sombra. Aposta que não vai ter ninguém ali já no período do Nip. O VSM jogando de Krieg, né? De Ziggsauer. E consegue aqui pra cima do Luchov. Meu amigo. O menino é diferenciado. E aí fica no 5x4. O Meier pronto pra tentar segurar essa entrada aqui pelo tapete. O Lux não se expõe demais por enquanto. Olha a one way. O Lux tenta responder, mas não consegue. O Meier pega aqui. O Reversive sofre o desconto. O Deco tá pronto pra segurar. Já parte pra dentro do bomba e consegue matar o primeiro. Mas não era o cara do plant, né? Escudo humano ali do VSM. Pro Lucãozinho conseguir fazer a trade ali na base da HE. 3 contra 2. Nótski e Deco. Pode ser o match point aqui do fluxo. Calma. O Deco pega o dele. Nótski também. Lucãozinho contra 2. É o clutch. É o clutch do homem. É o Lucãozinho. Parte pra cima. Calma. Posso estar zicando absolutamente tudo. 1 contra 1. O Nótski tentando salvar a vida da equipe da Isura. O Lucãozinho completamente sozinho. Vai metando o tiro. Vai fazendo a movimentação. Tá com muito mais vida o Lucãozinho. E o tempo a seu favor. Lucãozinho. Dá o HS no Nótski. E traz a vitória pra equipe do fluxo. Dezesseis a oito. Vitória impositiva. Música